Foi realizada pela Protec a Hora do Conhecimento com palestra para discutir o manejo de plantas daninhas de difícil controle. O intuito da palestra foi discutir e trazer atualizações sobre o manejo de plantas daninhas de difícil controle, tema que é relevante para os agricultores. Essa noite nós temos a oportunidade de discutir um pouco sobre um tema muito relevante para os agricultores, que é o manejo de plantas daninhas de difícil controle. Então a gente vai discutir um pouco com um palestrante renomado no setor, para trazer as atualizações, como que andam os manejos, como que estão sendo feitos os controles, os melhores resultados de campo. E também a oportunidade de apresentar o portfólio raro, para fazer o manejo dessas plantas daninhas e ajudar o produtor no campo. A presença de plantas daninhas pode ocasionar uma interferência direta na produtividade e nas culturas agrícolas, devido à competição por nutrientes essenciais, luz, água e espaço. Infelizmente, são problemas na agricultura. Hoje, dentro do sistema de produção, um dos principais problemas hoje são as plantas daninhas de difícil controle. Então, estamos aqui hoje nesse evento para aprender um pouco mais sobre as novas tecnologias da Protec, juntamente com o seu parceiro que é a Iara, e aprender um pouco mais para levar para o campo essas tecnologias. Esses dias a gente estava com um consultor que disse que já tem mais de 30 anos de rodagem e a gente está voltando a quase quando era soja convencional. Nós não podemos mais lidar com as lavouras igual era há pouco tempo, só com o glifosato, a receitinha de bolo para toda a área. Hoje, nós temos que manejar talhões a talhões, ter a atenção de entender qual é a planta daninha presente, qual o estágio que ela está, para assim definir o melhor manejo, para que realmente tenha efetividade. É porque não adianta você fazer e às vezes está jogando dinheiro fora. É essa que tem cena. Então, o que a gente vem apresentar, alinhado com as estratégias da Protec, que é sempre trazer inovações, ferramentas diferenciadas para o produtor, visando com que ele produza mais, junto ao nosso corpo técnico. O palestrante e pesquisador Lucas Araújo falou sobre o manejo integrado de plantas daninhas, que podem ser a solução dos problemas enfrentados nos cultivos. A ideia nossa, o grande objetivo nosso, eu acho que é reforçar o manejo integrado de plantas daninhas. Eu acho que esse é o grande diferencial, o produtor acreditar no manejo integrado de plantas daninhas. Nós vamos ver vários lançamentos de herbicidas que vão, sem dúvida, contribuir para o manejo de plantas daninhas, mas eu acho que a gente acreditar no manejo integrado de plantas daninhas vai ser o diferencial. E é nisso que eu quero trabalhar hoje com os produtores, consultores, trazer a ferramenta do herbicida dentro desse cenário de manejo integrado de plantas daninhas. Acho que é o grande sucesso que a gente vai ter aí no futuro para manejar essas plantas daninhas de difícil controle que a gente fala, as resistentes e as tolerantes aí a glifosato principalmente. O evento da Protec trouxe atualizações e uma visão diferente para os participantes. Marcos Balduino destaca a importância da palestra. É importante porque, além da gente se atualizar, a gente sabe que tem algumas ferramentas novas que estão vindo aí no mercado, né? E aí facilita muito o manejo nosso do dia a dia. E aí